Em Governador Valadares, um projeto resultou na arrecadação de produtos que serão doados para instituições. A iniciativa foi possível por meio de um trabalho conjunto entre uma escola, a família dos alunos e a Polícia Militar. A reportagem está aqui, pode balançar. A sala ficou cheia de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Resultado de uma gincana com várias atividades, entre elas a prática da solidariedade. A gincana faz parte do nosso projeto, então os alunos, a gente trabalha dentro das nossas práticas educativas, toda a nossa proposta pedagógica é voltada pelos valores e virtudes. Então, dentro do nosso projeto tem um monstrinho que representa uma virtude. Então, tem a virtude da gentileza, da solidariedade, do respeito, da honestidade. Então, essas virtudes são incorporadas dentro da nossa prática esportiva. Então, dentro da gincana a gente tem as modalidades do esporte e também a nossa ação social, que é onde os alunos, tanto as famílias quanto os alunos, eles são incentivados a estar trazendo os alimentos, para a gente fazer doações para instituições beneficentes. No pátio, as dinâmicas esportivas. E na sala, os alunos se revezam na organização dos suprimentos. A atividade desenvolve nas crianças o senso de sociedade e de cidadania. Com a gincana dessa arrecadação, você já trouxe o quê? Olha, eu trouxe leite líquido, macarrão, feijão e arroz. E você já é a primeira vez que você participa? E como é que está sendo participada essa gincana? Eu já participei duas vezes. Está sendo muito legal e divertido, porque eu estou brincando com meus amigos. Você falou comigo que não é a primeira vez que você participa. Fala para mim, quantas vezes você já participou e se é legal participar da gincana? Muito legal participar. Eu já participei no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto ano, que é esse ano. Então, quatro vezes que eu já participei. E é muito legal ajudar, muito legal as brincadeiras e eu amo a gincana. Você aprendeu o quê em relação ao seu monstrinho aí? Representa para você. É que a gente tem que respeitar todo mundo, né? Porque o respeito não faz falta. Tem que respeitar, porque respeitar é uma coisa obrigatória, ter respeito com todos. A gincana de arrecadação de suprimentos foi organizada pela escola e teve apoio da família dos alunos e da polícia militar. A nossa participação, em conjunto com a escola, é auxiliar na entrega, em toda a logística, com as viaturas e também os militares, para ajudar a levar todos esses alimentos arrecadados às instituições que vão receber eles. E também fazer o contato, identificar quais instituições podem estar precisando desses alimentos. A pedagoga da escola contabiliza os resultados e agradece a parceria dos militares que farão a entrega das cestas nas instituições da cidade. Tem que agradecer, tá? Pela parceria de vocês. Nós que agradecemos aí por inserir a segurança pública, em especial a polícia militar, esse projeto de vocês, que para nós também é muito importante.